A vítima desse afogamento é uma mulher de 45 anos, identificada como Maria Neide de Oliveira Gomes. A situação, a qual ela foi encontrada sem vida dentro de uma caixa d'água, aconteceu na rua 11, bairro Raimundo Melo. As informações levantadas pela polícia dão conta de que o marido dela havia saído para a igreja e retornou. Ele havia saído ali por volta das seis e meia da noite e havia retornado ali horas depois. Quando ele retornou para casa, ele já se deparou e acabou encontrando a mulher morta caída dentro da caixa d'água em uma área de serviço ali na parte lateral da residência. De imediato, esse homem, ele tentou tirar a esposa da caixa d'água e aí já acionou tanto o corpo de bombeiros quanto o SAMU. Devido às informações repassadas, a equipe da regulação médica do SAMU deslocou e enviou a viatura 01 do SAMU, que é a viatura de suporte avançado, uma UTI móvel. Mas ao chegar no local, a equipe médica apenas pôde atestar o óbito dela. A perícia foi realizada, a polícia militar fez o isolamento para que a perícia de local fosse realizada. Em seguida, o corpo dela foi removido e trazido aqui para o Instituto Médico Legal para passar pelos exames cadavéricos. A polícia levantou uma hipótese e junto à família dela está ingerindo bebidas alcoólicas. Mas só quem vai confirmar isso, se ela ingeriu bebida alcoólica ou não, é o laudo pericial, é após os exames cadavéricos, que vai constar todas essas informações. Agora, o caso aí fica sob a responsabilidade da polícia civil, fazer uma rápida investigação e entender o que de fato aconteceu. Com a imagem de Márcio Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.